Vamo lá Um outro massacre foi reportado na New York, 134 Street Onda de violência entre gangues em Miami Mal sabem eles, né? Olá, é a Kate do Hotline Serviços de Encontro de Miami Nós marcamos um encontro pra você esta noite Ela estará esperando pra você na South West 53 Como de costume, não esqueça de vestir algo sofisticado Ok Tem alguma coisa aqui? Não, só lixo Capítulo 3 Decadence Vai ser o Peter mesmo Vamos dar uma olhada aqui Tá As músicas aqui são muito legais Ok Tá, beleza Aqui já vou ter que ir chegando na voadora Cara, tem um tijolo É, é só de tacar Vai pegar o taco então Já era Já era Tentar uma loucura aqui Eita Mas foi loucura mesmo, hein? Nossa Mas essa foi Muito boa mesmo, hein? Vamo lá Opa Vamo lá Galera Sem Sem pânico Vamo Vamo agora Fazer do jeito Agressivo Agressivo Vamo agora Fazer do jeito Mirar nesse tião aqui Opa Boa Aqui não dá pra passar Então Vamo lá Tô com 11 balas Não Pronto Vamo lá Pegar o taco aqui Era pra o tião ter me visto Já vai na chacina louca aqui Não, meu, tá Aí, não Vou pegar uma arma agora Cadê? Pegar 12 mesmo Opa Marcar esse tião aqui Ninguém ouviu Ninguém ouviu Ninguém ouviu Opa Nossa Arrancou a perna do tião Tem uma pecinha aqui, hein? Beleza Duas balas só não, né? Beleza Não é to Trocar de arma aqui, né? Aqui é só vai ter mais bala Eita Tem que ser de 12, é? Eita Eita Agora sim, ó Ó Deus Por favor, não Vai, cara Nossa Encheu os dedão no olho, cara Sim Acabe lá com isso Eu sabia que terminaria assim Um C menos, hein? Tá Menos pior Nova máscara Don Juan Muito bom Vamos ver o que ela faz Oi, seja bem-vindo Oi, seja bem-vindo Você não parece bem, senhora Você está bem? Tenha certeza que você está bem para beber? Tudo bem Então eu vou arranjar algo especial Você gosta doce ou azedo? Talvez você queira amargo? Aí está, senhora Divirta-se Cadê a zoeira? Aqui Beleza Nossa, tem um tião que morreu aqui de um negócio mesmo, hein? Vamos lá, vai Tem mais nada aqui E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri